No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 mudanças que vão acontecer no Simples Nacional para o ano que vem, para o ano de 2018. Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, o Simples Nacional ou o Super Simples vai passar por modificações bem drásticas a partir do dia 1º de janeiro de 2018. E entre estas mudanças vão ser alterados valores, limites possíveis para estar no modelo tributário e também a criação de uma faixa de transição para a saída do Simples para outra tributação. Essa alteração se deve ao fato do tratamento diferenciado e favorecido ser dispensado para as microempresas e empresas de pequeno porte. E com a lei de 2006 ter possibilitado diversos avanços para esse tipo de empresa. Mas vale dizer que existia uma espécie de trava de crescimento por não haver um regime transitório desse tipo de empresa para as demais empresas. O pensamento, na verdade, é bastante simples. Vamos supor que uma empresa fature mais do que 3,6 milhões de reais em um ano. Daí, no ano seguinte, essa empresa agora vai ter uma carga tributária igual a uma empresa que fatura 78 milhões de reais em um ano. Que são as empresas que estão no lucro presumido. Ou qualquer outra, com qualquer faturamento no lucro real. Isso levava com que muitas empresas ficassem paradas, com que elas represassem o seu crescimento. Ou fossem para o lado da sonegação fiscal. A gente tem que ser bastante realista. Não dá para fazer muita coisa aí, principalmente agora nessa crise e com o governo transitório como é o de agora. Com contas desajustadas e com essa tempestade política que atrapalha todo mundo. Mas, afinal, o que muda aí com as novas regras do Simples Nacional de 2018? O novo teto de faturamento agora vai ser de 4,8 milhões de reais por ano. Mas com uma ressalva. O ICMS e o ISS vão ser cobradas separadas do DAS. E com todas as obrigações assessoras de uma empresa normal. Quando o faturamento exceder os 3,6 milhões de reais acumulados nos últimos 12 meses. Ficando apenas os impostos federais com recolhimento unificado. Mas a alíquota inicial permanece as mesmas. Nos anexos de comércio, que é o anexo 1. Nos anexos de indústria, que é o anexo 2. E serviços nos anexos 3 e 4. Com exceção do novo anexo de serviço, o anexo 5. Que vai ser atualizado e não vai ter mais relação com o anexo 5 anterior. No entanto, a alíquota tornou-se progressiva na medida que o faturamento aumenta. E não mais fixa por faixa de faturamento. Todas as atividades do anexo 5 passam a ser tributadas pelo anexo 3. Vai acabar o anexo 6 e aquelas atividades vão ser passadas para o novo anexo 5. E em 2018, micro e pequenos produtores de bebidas alcoólicas, cervejarias, vinícolas, vão poder optar pelo Simples Nacional. Desde que inscritos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Já em relação a importação e exportação, as empresas de logística internacional que forem contratadas por empresas do Simples Nacional. Estão autorizadas a realizar suas atividades de forma simplificada e por meio eletrônico. O que vai impactar diretamente nos custos aduaneiros. Quanto ao MEI, vai ter duas grandes mudanças aí. A primeira delas é o novo teto de faturamento do MEI, que vai ser de R$ 81 mil por ano. Ou proporcional nos casos de abertura. E com o passar dos próximos dias, eu vou trazer um pouquinho mais sobre o assunto aqui no canal. Então não esqueça de se inscrever para poder acompanhar novos vídeos como esse. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever. No final do vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de contabilidade a gente vive. Do lado direito, vou deixar um link para você aprender um pouquinho mais sobre o assunto aí do Simples Nacional. E no canto inferior, um link para você poder inscrever-se. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho